Salve, salve, essa é a demo do jogo Piscinas Não sei do que se trata Mas parece ser uma experiência relaxante Eu me enganei Tamo aqui no... Nossa, que delay pra mexer a câmera, rapaz Tamo aqui num... Isso é uma piscina? Parece que eu tô na janela de um avião Boeing 747 Hashtag 11 de setembro Olha uma cadeira Sentei na cadeirola de plástico, que bacana Tá bom, descansei o suficiente Escadeirola de plástico Às vezes você senta com muita força Por favor, não tira de contexto E essas pernoca aqui só abram Ai, Gabriel, me ajuda, Gabriel Eu enhoho vi um barulho Temos algumas opções, tem a piscina ali Tem uma porta aqui Posso correr? Posso correr Mas vamos descer, então Aqui tá um pouco escuro Nossa, esse negócio aqui tem um gráfico meio... Travou o bagulho, velho Não tomei susto com o jogo travando, não Tá bom? Tá com retracer, rapaz Nossa senhora Hashtag piscinal de ramos, galera O que que tá acontecendo? Tô vendo uns barulhos esquisitos Nossa, eu encontrei a luz Nossa, eu encontrei Jesus aqui Olha aí, ó Proibido andar na água Daqui Jesus não passa, fi Jesus está montando Para você Até agora tudo bem Eu acho que não era pra eu correr, né? Então eu não vou correr É um jogo pra relaxar, né? Tô vendo aqui que não tem Nada demais aqui Tem uns barulhos estranhos quando eu ando Parece que meu pé tá grudando no chão Tem o pé do Homem-Aranha, velho É, realmente o jogo entrega o que ele promete Piscina Legal Difícil hoje em dia o jogo entregar o que ele promete Você vê um monte de jogo com estrelas absurdo Um monte de negócios Isso aqui Isso aqui eu tava esperando Isso aqui É isso aqui, piscina Legal Ó, tem até uns reflexos aqui bacana Não vai entrar naquele buraco ali não Você tá maluco? Aquilo ali é perigoso Não é que eu tenha medo de bicho É que ali é perigoso Vocês vão me perder, né? Vai ver o escorrego Cai na piscina, né? Perigoso Cara, não sei se o troco tá com o E3 se ligado não Mas o gráfico é bem realista, viu? Ai, meu olho Aqui eu desço mais um andar Hum Eu tô mais curioso pra ver o outro lado Ah não, tem sim Nossa, que claritude Me atrevo? Eu sou ousado, hein? Eu acho que eu me atrevo Eu sou ousado Pulei Eita Tá O jogo me volta no tempo Se eu morro, pelo visto Ok Bom, nada aconteceu até o momento Ah, eu vou brincar no escorregão, doido Eu só consigo descer Pelo visto É não Nossa Pressão minha Tá ficando um pouco mais fundo isso aqui Isso aqui não tá muito legal não, hein? Rapaz Não que eu esteja com medo, mas É Não tá muito normal esse lugar aqui Posso sentar e olhar o relógio? Quero sentar e olhar o relógio Que isso? 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 Houve um barulho esquisito aqui, né? Acho que é o barulho da piscina Não, é o barulho da água O negócio barulhento é a água, rapaz Ô, você não tá ligado Esse negócio de água é barulhento, cara? Eu vou pra cá Um patão, rapaz Que legal Oi, patão Tudo bom? Vamos aqui nesse lugar aqui Completamente seguro Fica aí, hein? Não vai se mexer não, hein? Pelo amor de Deus Fica aí Eu tenho muita coragem Na minha vida De andar Segura Na mão de Deus O sangue de Jesus tem poder Tranquilo, tranquilo Tranquilíssimo Tranquilíssimo Caramba, teu pé gruda no chão, rapaz É o Homem-Aranha mesmo Pézinho de durex Tem um buraco aqui Mas acho que eu posso, né? Hum Hum Tá, 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 tá Ok Eu achei que era algo pior do que era Era só um tobogão Oh, oh, oh Ipi Ah, esse jogo até que é divertido Não consigo olhar pra frente Nossa, que agonia É É O jogo é tranquilo, pô Aí, ó Tobogãzinha, rapaz Isso aqui é diversão Jogo de diversão em família Se quiser levar sua família pra uma piscina Essa aqui tá vazinha Feio Curtiu o feriadão? Isso aqui é uma câmera? Ah não, relógio Tá, tava um pouco longe Vamos na piscina de novo Esse aqui é o melhor simulador de piscina do mercado Você que estiver procurando simulador de piscina Esse aqui As piscinas são assim mesmo 10 barra 10 Que que é esse barulho aqui? Que 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 foi esse barulho ali? Vou pra cá pro fundo então Tudo bem Carregou alguma coisa Carregou alguma coisa nesse jogo Deu uma travadinha Vocês vão borrar o meu avizão Muito mais legal que o piscinão de ramos, hein? Uh Tem alguém ali? Meu amigo Você precisa de ajuda? Tudo bem com você? Eu vou te ajudar Eu não consigo te ajudar? Eu não consigo ajudar ele Ahn... Tá bom Tu deu um arrepio aqui de leve Mas é... É porque tá frio hoje Rio de Janeiro Você sabe que é conhecido por ser um lugar muito frio, né? O que eu arrepio é só porque tá frio mesmo Com certeza Aqui tá... Nossa, parece um avião mesmo Aqui ó, janela do avião Uma janelinha de avião, cara Ih, rapaz Ih, rapaz Ok, é só Se eu for reto eu não caio Se eu for reto eu não caio Se eu for reto eu não caio Perfeito Bom, a única coisa que me resta agora É isso aí, é me jogar Vambora Ui Passei Tá Entendi Entendi Legal É Inesperadamente é realmente um simulador de piscina Muito bom É só o trailer do jogo Olha Nossa, tem muito Tem muito mais simulação de piscina Nossa Galera, se você quiser simular bastante piscina aí Compre o jogo Bacana pra caramba, hein Pô, olha ali ó Escada rolante na piscina Olha aí Boia na piscina Isso aí é DLC Ó, zebra Zebra Lugar zebra na piscina Pontão Ponte gigante na piscina Sala amarela na piscina Obra de arte na piscina Escuridão e porta e janela na piscina Tudo Tudo de simulação de piscina aí Um jogo completíssimo Reza aí pro controle aí, ó Isso aí é muito bom Isso aí foi o Piscinas Espero que tenham curtido esse gameplay Absurdo de piscina É... E muito obrigado por assistir Se curtiu deixa um like Valeu